Música O TSE decidiu que os candidatos transgêneros poderão solicitar o nome social nas urnas. Já os eleitores transexuais e transvestis podem solicitar o nome social no título de eleitor e no caderno de votação. Outra mudança é o voto impresso. Neste ano, cerca de 5% das 600 mil urnas eletrônicas já terão o voto impresso. Poliana Santos para a FAPICOM Eleições 2018. Música